Os cálculos envolvendo evaporadores, eles estão em geral relacionados a balanços, balanço de massa e balanço de energia no equipamento. Então a gente precisa em geral ou calcular uma determinada quantidade de produto que a gente deseja obter, ou calcular uma determinada quantidade de vapor saturado necessário para realizar uma determinada operação de concentração, ou a gente precisa determinar qual é a área de troca térmica do equipamento. Assim, os cálculos envolvendo evaporadores em geral, eles possuem esses três objetivos. Para isso, a gente vai precisar necessariamente realizar balanço de massa, balanço de componente e balanço de energia. Então a gente tem aqui uma representação de um evaporador, esse evaporador vai estar a uma determinada pressão, P1, por consequência, os produtos que saem desse evaporador vão estar a temperatura T1, vão estar em equilíbrio líquido e vapor. A gente vai ter uma alimentação que vai apresentar uma determinada temperatura, uma determinada concentração do soluto, por consequência, vai ter uma entalpia e vai estar uma determinada pressão. E a gente vai alimentar esse equipamento com vapor saturado. Esse vapor saturado vai estar em uma temperatura TS de saturação, vai apresentar uma entalpia HS e vai estar uma pressão correspondente PS. Quando esse vapor entra no equipamento, ele vai ceder calor latente, vai formar esse vapor, que vai sair a temperatura T1, com uma entalpia de vapor saturado HV, em equilíbrio com o líquido de temperatura T1 e a entalpia HL. E o condensado, após ceder calor latente, esse vapor condensa e sai com a mesma temperatura TS, porém agora com a temperatura de líquido saturado, na mesma pressão de saturação. Então, a partir desses parâmetros, a gente pode realizar um balanço de massa, um balanço de componente e um balanço de energia. O balanço global de massa seria a alimentação vai ser igual ao líquido, que é formado, concentrado, mais o vapor. A gente está aqui considerando que o soluto não é volátil. O que tem dentro do equipamento e que vai ser alimentado por essa corrente de alimentação, tudo que é soluto vai sair como líquido concentrado. O que a gente tem como vapor aqui, a gente tem zero soluto saindo. Então, a gente não vai ter quantidade de material sólido saindo, sendo arrastado com esse vapor. Com essa consideração, a gente pode, sim, fazer a consideração de que F é igual a L mais V. O balanço de soluto, a gente vai precisar considerar a composição de cada corrente em relação ao componente que a gente está avaliando. Então, F vezes XF é igual a LXL mais VYV. O Y poderia usar X aqui. O Y é só para indicar que, na verdade, está relacionado à composição do vapor. Essa composição aqui, ela provavelmente vai ser zero. Então, a gente teria aqui a equação se reduzindo a FXF igual a LXL. O balanço de energia, a gente vai precisar considerar todas as correntes, inclusive a corrente do vapor saturado. Ah, no balanço de soluto, a gente não considera porque o que entra vai sair. A gente não tem, inclusive, soluto para considerar ali dentro. Mas no balanço de energia, a gente vai precisar considerar todas as correntes. Então, o que está entrando é a alimentação, é o vapor saturado. O que está saindo é o líquido concentrado, o vapor saturado e o líquido condensado aqui. No caso, a gente teria esse vapor, quando ele cede para o latente, ele condensa e sai na forma líquida. A gente pode rearranjar essa equação 5 e trabalhar aqui em termos de entalpia de vaporização. Então, esse termo passa para o outro lado da equação. A gente teria, colocaria em evidência, a gente teria S vezes HS menos o Hzinho S, seria a entalpia do vapor saturado, menos a entalpia do líquido saturado, que é exatamente a entalpia de vaporização. A área de evaporação, a gente calcula com o coeficiente global de transferência de calor. Então, QAΔT, para o caso de um único equipamento, seria TS menos T1. Seria a temperatura de saturação menos a temperatura de saída no primeiro evaporador. No caso de a gente estar avaliando mais o efeito, a gente precisaria, obviamente, utilizar a temperatura do último equipamento, que é onde a gente teria a retirada de líquido concentrado. Economia de vapor é uma expressão importante, porque ela expressa o desempenho operacional do equipamento. Então, quando a gente tem um equipamento com uma alta economia de vapor, a gente, necessariamente, vai ter uma quantidade que é vaporizada de líquido muito grande. Então, ela representa o vapor produzido a partir da alimentação de uma quantidade de vapor consumido. Então, eu precisei fornecer para o equipamento quantos quilos por hora de vapor saturado para produzir uma determinada massa ou vazão V de vapor saturado. Essa é a pergunta. Então, a relação de vapor que é gerado pela quantidade de vapor que é utilizado para gerar esse vapor. Quando a economia de vapor é menor que 1, a gente considera que o evaporador tem uma economia ruim. Se a economia de vapor é igual a 1, ele está no limite mínimo. E se a economia de vapor é maior que 1, ele tem uma economia boa. E a gente vai perceber que evaporadores de múltiplo efeito apresentam uma economia de vapor bem maior do que 1. E, por isso, é um equipamento que economiza energia. Algumas considerações para efeito de cálculo. A primeira é quando a gente está tratando de soluções diluídas. E quando a gente não conhece as propriedades dessa solução. Quando a gente tem solução diluída, a gente pode utilizar as tabelas de vapor saturado para determinar as entalpias aproximadas das correntes que a gente não conhece. Isso aqui é especificamente para soluções diluídas, onde a gente não vai ter elevação no ponto de ebulição. Quando a gente tem elevação significativa no ponto de ebulição, a gente necessariamente vai precisar considerar essa elevação no balanço de energia. A gente vai precisar fazer essa consideração através da só temperatura do evaporador. Então, coloco aqui a expressão da equação 1. T2 igual a T1 mais elevação no ponto de ebulição. Para uma elevação no ponto de ebulição significativa, o vapor secundário, que é o vapor formado pela evaporação, deixa o evaporador na condição de superaquecimento. Então, resgatando aquilo que eu tinha dito lá atrás no esquema, mostrando o esquema de geração de vapor. Nesse caso, deve-se considerar a entalpia do vapor superaquecido na correspondente temperatura após a elevação no ponto de ebulição. O que a gente vai perceber é que alguns livros acabam, dependendo da elevação do ponto de ebulição, alguns livros acabam considerando as tabelas de vapor saturado. Então, se utiliza como se fosse o vapor saturado. Na prática, se a gente desconsidera como vapor superaquecido, a gente pode estar embutindo um erro que pode ser significativo na nossa resposta final. Utilizar vapor superaquecido, utilizar a tabela de vapor saturado, de fato, não vai inviabilizar uma aproximação do resultado. E a última observação é que para uma elevação no ponto de ebulição muito baixa, pode-se considerar que o vapor secundário deixa o evaporador na condição de saturação, na pressão do evaporador. Então, seria aqui essa aproximação. Eu costumo, em todo caso, utilizar, no caso de a gente ter elevação no ponto de ebulição, a tabela de entalpia do vapor superaquecido. Mas, em muitos casos, muitos autores acabam utilizando a tabela de vapor saturado para realizar os cálculos dos balanços de energia. Então, aqui a gente fecha essa primeira parte da aula de evaporação.